Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Pois é, estou aqui de novo para gravar com vocês mais um vídeo para o meu canal, para o nosso canal, Márcia Passos, um pouco de tudo. Márcia Passos, vocês sabem, sou eu, né? Então, aí, gente, hoje eu quero mostrar para vocês mais um trabalho que eu fiz, que vocês sabem que eu adoro arte, né? E estou sempre procurando criar alguma coisa. E eu estava precisando de um pilar para colocar minhas plantas, para organizar um pouquinho mais, colocar um pouquinho mais alta. Só que comprar pilar, se eu for comprar em algum local para carregar é difícil, porque eles são pesados, né? E como eu gosto de trabalhar com cimento, estou ficando quase que especialista, né? Então, eu resolvi fazer o meu próprio pilar, tá? Então, como tudo que eu faço eu gosto de compartilhar com vocês, quero compartilhar para vocês como eu fiz o meu pilar, ou melhor, os meus pilares, né? Porque eu fiz três. Fiz um menorzinho, um médio e um maior, tá? Só que para isso eu usei coisas que vocês têm em casa, ou seja, trabalhei também um pouco com reciclagem. E eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Quero saber se vocês vão gostar do meu pilar, né? Porque aquele negócio, eu gostei. Achei que serviu bem ao meu propósito, né? Vai servir para o que eu quero. E vocês podem fazer o de vocês também, tá bom? E, desde já, eu peço, como sempre, deixem aí o like de vocês, façam comentários de vocês. Mas, contem para mim se vocês fariam, assim, de alguma coisa diferente, de maneira diferente, se tem, assim, alguma ideia de como fazer, assim, que fique... De repente, até melhor, quem sabe, né? A gente está aí para trocar ideias, né? Então, vamos parar de conversa? Vamos para o passo a passo? Aí, depois, eu volto aqui com vocês, tá bom? Hoje, eu vou mostrar para vocês como fazer um pilar de concreto. Usando materiais recicláveis como molde. Por exemplo, eu tenho aqui uma latinha de leite, que eu tirei com o abridor de latas a parte de cima, tirei o fundo, abri a latinha, né? E agora, eu vou simplesmente juntar de novo com fita adesiva, tá? Como eu já fiz aqui, tá? Eu juntei. Aqui tem quatro latinhas, eu vou colocar mais uma, porque o pilar fica bem alto. Vou colocar... Esse é o começo do trabalho, tá bom? Pego as latinhas, abro, né? Pego o alicate, aperto aqui as beiradinhas, né? Porque isso aqui pode cortar a mão e sem falar que depois pode agarrar no cimento também. Então, tem que ser amassadinha, né? Para ficar certinho, lisinho, direitinho, como eu já fiz nas de cima aqui. Aí, depois, com a fita, eu fecho a latinha, né? De novo. Então, junto a latinha e com a mesma fita, eu prendo aqui uma em cima da outra, tá? A tampinha, inclusive, serve até para segurar um pouquinho na hora, né? É que não dá para mostrar para vocês como eu faço, porque eu não consigo filmar e mostrar ao mesmo tempo, como eu já disse, né? Mas isso aqui é só para vocês verem como é que é o começo, de como vai ser feito o pilar. Fica bem legal. Fiz um menorzinho, fiz com três latinhas e agora eu vou fazer esse com cinco, para ficar um pouquinho maior. Então, o começo é esse, tá? É feito com latinha, né? O molde e o restante eu vou mostrando para vocês. Bem, continuando com o pilar, eu juntei, então, aqui as cinco latinhas, né? É importante que o corte delas fiquem todas na mesma direção, tá? Quando vocês juntarem as latinhas, o corte tem que ficar todos na mesma direção. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou encher de cimento, né? Só que, antes de encher de cimento, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui, isso aqui são dois rolinhos de papel alumínio, tá? Que eu vou colocar aqui no meio. Aí, vocês olham para ficar assim, bem certinho o meizinho. Na hora que colocar, olha por cima. Eu deixei a tampinha de baixo para o cimento não vazar, tá? E vou colocar esse rolinho aqui bem no meio, certinho. Isso aqui é para não ficar tão pesado. Ele vai ficar oco no meio e não fica tão pesado. Aí, depois, na hora do acabamento, eu posso colocar isopor aqui dentro. Eu já tenho um pronto aqui, olha. Esse aqui está semi-pronto, porque eu não pintei, não fiz nada, mas foi feito dessa forma, tá? E foi feito assim. E o que acontece? O pilar é isso aqui, né? E a parte de cima, essa parte aqui, eu fiz com aquele pratinho de vaso de planta, tá? Eu vou mostrar para vocês. Eu usei esses dois aqui, ó. Usei esses dois, enchi, né? E vou usar para o outro também a mesma coisa. Eu vou fazer aqui e vou mostrar para vocês. Inclusive, não só coloquei o cimento, como coloquei um pouquinho de arame. O cimento aqui também, para poder ficar um pouquinho mais forte, né? Vou fazer e mostro para vocês. Então, está aqui. Eu já fiz a massa, duas por um, e vou encher aqui e mostro para vocês. Então, gente, enchi até em cima, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um arame, esse arame é um pouquinho grosso, e vou colocar aqui, enterrar nele até embaixo. Está na medida certinha já. Enterrar, eu vou enterrar até embaixo. Eu vou botar três cerame bem grossinho, só para poder dar mais uma firmezazinha, né? Aí eu coloco aqui, né, o arame. Calculo mais ou menos o local. Enterro até embaixo. Agora, depois eu enterro isso aqui. Deixa eu mostrar o que eu vou fazer para vocês. E esse aqui, eu já coloquei um pouco de cimento para o que eu vou fazer. Colocar, é... Fazer as coisas com a mão só é horrível. Uma argolinha aqui, de arame. Esse arame aqui é um pouquinho mais fino. E colocar um xizinho aqui no meio. Vou botar aqui. Assim. Tá? E vou cobrir o resto com cimento. Aí depois é só desformar. E tem assim uma firmezazinha aqui no meio dessa parte de cima e da parte de baixo. Na outra eu vou fazer a mesma coisa. Já tem aqui o círculo do aramezinho, né? Eu faço um ganchinho. Aí junto aqui. Deixa eu ver se eu consigo juntar. Nossa, é difícil fazer as coisas com a mão só. Aqui junto, né? Juntou não. Aqui, juntei, né? Aí coloca a argolinha aqui. Mais uma argolinha. E... Outro xizinho aqui. Não tem assim um padrão muito certinho não. É só para poder dar uma firmezazinha. Depois eu coloco cimento por cima. E aqui eu vou acabar de enterrar o restante dos vergalhões, tá? Essa parte aqui do meio, que eu fiz de papel, de rolinho de papel alumínio, pode ser feito também com cano. Só que se você fizer com cano de PVC, por exemplo, esse aqui. Depois que você colocar o cano, quando tiver assim... Antes de secar uns 20 minutos, depois que a massa estiver um pouquinho firme, você pode tirar o cano para não desperdiçar um cano de PVC, né? Mas como aqui eu estou trabalhando assim mais com reciclagem, é melhor usar o caninho de papelão, que ele pode ficar lá dentro. Não precisa ser retirado, tá? Depois pode cortar a pontinha aqui em cima para ficar certinho, para fazer o restante do acabamento. Mas eu vou fazer junto com vocês. Vou mostrar para vocês o que eu fiz, tá? Deixa eu acabar de colocar aqui o vergalhão agora na parte do pilar, né? Aí depois eu volto com vocês para o restante do trabalho. Tá aqui, gente. Enchi, já coloquei o vergalhãozinho no lugar. Enchi também os potinhos de cimento, os pratinhos de planta, né? E agora amanhã, de manhã, que eu geralmente faço isso assim no meus tempos em um vago, porque tem outras coisas para fazer. Esse é o meu hobby, né? E amanhã de manhã eu venho aqui e já dá para desformar. Inclusive tirar aqui as latinhas de leite, que eu vou tirar para vocês verem como é que fica. Tá bom? E eu quero mostrar para vocês também, sobre o massa aqui, eu quero mostrar o que eu faço com todo o cimento que sobra. O cimento que sobra, geralmente, eu faço borboletinhas, tá vendo? Faço também florezinhas, né? Como essa rosa bonita aqui, né? E folhinhas. Tem essa folha grande aqui também que eu faço. Como é que eu faço? Eu aproveito esses moldezinhos aqui de festinha de aniversário, né? Tem a borboletinha, tem uma florzinha e uma folhinha. Eu geralmente coloco a massa que sobra, deixo secar e depois desformo e fica aquelas florezinhas que podem ser usadas para alguma coisa. Tem uma ideia que pode ser também aproveitada, né? Então, amanhã eu mostro para vocês a continuação aqui do nosso pilar, tá bom? Então, gente, aqui já está um pouquinho seco. Agora a gente vem aqui com a faquinha e vai cortando. Eu não sei se eu vou conseguir cortar aqui junto com vocês. Vai abrindo aqui a parte que eu colei de durex, entendeu? Vai soltando, né? Cortando com a faquinha que vai abrir. Eu vou cortar, aí depois eu mostro para vocês. Cortei tudinho. Como vocês podem ver, abre com facilidade. Só que é uma coisa que eu tive que fazer com as duas mãos, então não deu para filmar enquanto eu estava fazendo. Aí você solta o durex, automaticamente ele já abre e você pode tirar essa parte daqui, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer com a mão só. Tá um pouquinho preso embaixo aqui, ó. Sai com facilidade, ó. Tá vendo? Essa parte aqui fica aberta. Inclusive dá até para ser reaproveitada. Dá para fazer outro, né? E está aqui a colunazinha. Agora é só esperar ela secar mais um pouquinho. E depois eu vou assentar ela no pedacinho ali que eu fiz no pratinho de planta. Só para mostrar para vocês como é que fica. Está aqui, ó. Ficou uma coluna bem legal. Usando materiais de recicláveis, né? A gente tem que aproveitar o que a gente tem. Eu geralmente guardo tudo. Porque tudo serve para alguma coisa. E aqui depois, então, eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer para continuar o nosso pilar. Ok? Aqui na ponta, aqui em cima, eu deixei, antes de secar, eu coloquei três ferrinhos, tá vendo? Três aramezinhos aqui. E eu estou usando... Isso aqui é um pratinho de festinha, aqueles que servem caldo verde em festinhas de aniversários, né? Então, eu tirei o fundo, acertei de maneira que ficasse aqui da maneira certinha, do mesmo tamanho, né? Vou encaixar aqui em cima e vou encher de cimento. Aqui, para o cimento não descer quando eu colocar, eu vou pegar pedaços de isopor, né? E vou preencher, tá? Deixando só uma partezinha, assim, livre. Para o cimento penetrar só um pouquinho, né? E fazer essa parte aqui de cima, que vai ser o pescocinho. Foi assim que eu fiz o outro. Não sei se dá para ver. Deixa eu ver. Está aqui, ó. Fica esse pescocinhozinho aqui certinho. Não sei se está dando para ver. Foi feito com um pratinho, tá? E é assim que eu vou fazer. Eu encaixo ele aqui. Eu cortei de uma maneira que ele entre um pouquinho na torre, né? Aí, quando eu encher, já vai ficar aqui o espaço do pescocinho para colocar o pratinho. É a parte de cima que foi feita no pratinho de planta, tá? E está surgindo aí o meu pilar. E aqui, enchi de cimento, tá? O pescocinho, né? O pratinho. E amanhã eu corto o isopor, tiro. E é só encaixar a outra parte em cima, né? Com massa. Mas aí eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer. Ok? Tem que esperar mais um pouquinho. Porque trabalhar com cimento é isso. Aos poucos. Porque tem que esperar secar cada etapa que a gente faz. Então, pessoal. Desformei. Olha como fica uma peça bonita. Bem, essa aqui eu vou fazer a parte de cima. Então, eu vou colocar ela aqui de cabeça para baixo, tá? E vou colocar essa parte de cima que eu já tirei o isoporzinho. Virado para baixo para fazer a parte de cima do pilar. Eu vou colar aqui com cimento e mostro para vocês. Então, gente. Coloquei aqui, como eu falei para vocês. Essa parte vai ser a parte de cima. Por isso, eu coloquei virada para baixo. Entendeu? Que depois eu vou virar e fazer o outro lado. Como é que eu fiz? Eu coloquei o pilar aqui em cima. Marquei o centro. Coloquei um pouco de cimento. Coloquei em cima. E fui acertando em volta depois. Peguei, inclusive, o pincel. Passei o pincel para tapar umas imperfeições que tinham aqui no pilar. Agora, esperar secar para poder virar e fazer o outro lado. Só que quando eu fizer o outro lado, já vai ser com essa parte de baixo virada para cima. Como esse aqui. Está vendo? Parte de cima. Parte de baixo. E quando estiver seco, eu faço a outra parte e mostro para vocês. Ok? Então, gente. Agora, eu vou fazer a parte de baixo. Tá? Isso aqui é um pedacinho de... Foi uma latinha de sorvete, né? Um potezinho. Que eu cortei esse negocinho aqui redondinho. Abri e prendi com durex aqui do lado. Tá? Para poder tirar depois com facilidade. Que eu vou fazer o pé. Foi assim que eu fiz o do outro. Está aqui, virado para cima. A outra parte do moldezinho que eu fiz com o pratinho de planta, né? E eu coloco ele aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar cimento aqui dentro. Vou encaixar o pilar. Vou completar com cimento. E depois fazer a partezinha para cima. Para poder fazer o pé. Da mesma forma que eu fiz aquele ali. Tá? Vou colocar aqui o cimento. Vou encher. E vou mostrar para vocês como que eu fiz. Ok? E aqui está. Fiz o pezinho, né? Como eu falei. Coloquei o anel. Enchi. Assentei a peça. E fiz essa parte mais altinha aqui para cima. E daqui a pouco o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui onde eu coloquei o durex. Eu vou cortar. Vou tirar esse anel. E vou fazer um acabamentozinho. O bom de usar o pratinho de planta é que fica esse acabamento bonitinho, olha. Tanto embaixo quanto em cima. Né? Fica esse negócio assim bonitinho. E tá aí. Tá surgindo já o pilar, né? Aí depois eu vou ver o que eu vou fazer. Não sei se eu vou pintar. Não sei se eu vou deixar assim cor de cimento mesmo. De repente eu pinto de grafite. Fica legal. E aqui depois que eu tirar o anelzinho. Eu vou fazer um acabamento para ficar mais bonitinho. Que por enquanto ele tá meio assim. Estranhinho, né? Eu vou igualar. A peça. Vou passar nata de cimento com o pincel. E vou dar uma igualadinha para ficar bonito. Tá bom? Aí depois eu mostro para vocês. E é assim que tá saindo o meu pilar. Eu precisava de uns pilares para colocar no jardim. Aí eu mesma resolvi fazer o meu. Tá? E tá ficando desse jeito. Então, pessoal. Terminei os meus pilares. Meus pilares porque acabaram sendo três. Um já estava pronto. O outro eu fiz junto com vocês. Que é esse maior. E acabei fazendo um menorzinho. Fiz um trio. E eu acho que o trio ficou bem legal. Bem, para o menorzinho. Eu usei duas latinhas de leite. Tá? Para esse maior. O médio. Eu usei três latinhas. E nesse maior. Eu acabei usando cinco latinhas de leite. Tá? Como vocês puderam ver. Foram feitos com material assim reciclável. Vamos aproveitar e ajudar a natureza. Aproveitar. Em vez de jogar fora. Vamos aproveitar os materiais. Para criar coisas novas. Né? É. Por fim eu pintei. Eu não pintei exatamente não. Eu passei só assim um pincel com a tinta branca. Dei uma queimada. E eu achei que ficou legal. Acho que eu vou deixar assim mesmo. Não vou pintar mais não. Tá? E tá aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Eu gostei. Adorei fazer esse trabalho. Né? Como vocês puderam ver. Eu usei materiais que a gente tem em casa. Como as latinhas de leite. O caninho de papel alumínio que eu coloquei por dentro. O pratinho de planta. Que eu fiz o moldezinho para colocar em cima. Para colocar embaixo. E assim a gente vai criando. Né? Deixa eu colocar aqui em cima um vasinho. Para vocês verem como fica. Aqui gente. Olha só. Ficou bem legal. Né? Vocês podem fazer o vasinho. Esses vasinhos que tem vídeo no canal também. O vasinho de cimento e toalha. Né? Que vocês podem pintar da mesma cor do pilar. Ou sei lá. Colocar assim de... Usar a criatividade de vocês. Né? Olha como é que ficou. Gente. Eu adorei. E eu espero que vocês também tenham gostado. E se vocês gostaram. Claro. Deixem o like de vocês. Tá bom gente? Deixa o like. Que me ajude aí para o canal poder crescer. Para mim poder continuar mostrando para vocês esses trabalhos. Né? Que eu gosto de fazer. E que eu sei que vocês também gostam. Né? E se inscrevam no canal. Tá? Se inscrevam. Compartilhem o vídeo. Compartilhem com as pessoas que vocês também sabem que gostam de arte. Que gostam de criar. Que vão querer fazer esse trio. Né? Maravilhoso. Que eu adorei. Entendeu? Então é isso gente. Muito bom. Mais um vídeo. Adorei fazer esse trabalho também. Junto com vocês. Beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.